Um ato da presidência da Câmara como primeira decisão e passo a ler para todos os senhores com muita atenção, já pedindo previamente desculpas, mas não me furtarei a fazê-lo. A presidência da Câmara dos Deputados, no uso da prerrogativa que lhe é concedida pelo artigo 17, 6, a linhas P e G, combinados com os artigos 7, 1 e 8, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados e, considerando que o então presidente da Câmara dos Deputados reconheceu de forma monocrática a formação do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede, apesar da evidente intempestividade de sua criação, conforme os prazos previstos no artigo e ofício circular número 1 de 2021 SGM, considerando ainda que a aludida decisão contaminou de forma insanável diversos outros atos do presente pleito que eles são sucedâneos entre os quais destacam-se o cálculo da proporcionalidade partidária entre blocos parlamentares e partidos, 2, a escolha dos cargos da mesa diretora a cada agremiação faz jus pelo princípio da proporcionalidade partidária, 3, e ainda as próprias candidaturas às cargos da mesa que são escolhidas de forma proporcional. Considerando o não acolhimento do ex-presidente às questões de ordem suscitadas no início da presente sessão preparatória, cujos recursos foram apresentados e estão pendentes de apreciação da CCJC, que avisaram corrigir os vícios identificados de modo tempestivo. Considerando que, nesse momento, apenas o cargo de presidente foi apurado, cargo este excluído de fato da proporcionalidade partidária em virtude de mutação regimental em efetividade desde 1993, permitindo a candidatura de qualquer deputada ou deputado à presidência da Casa e que nenhuma candidatura apresentada a este cargo foi indeferida ou negativamente afetada pelos equívocos narrados. Considerando que ainda não é conhecida a vontade deste soberano plenário quanto à parte equivocada do presente pleito, relativas aos demais cargos da mesa diretora afetados pela proporcionalidade, decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, NDB, PSDB, PSB, PDP, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. Apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeito ao cálculo da proporcionalidade partidária. Determinar à secretaria-geral da mesa o cálculo da proporcionalidade partidária entre blocos e partidos com a desconsideração do aludido bloco intempestivo e a consideração da situação vigente às 12 horas de 1º de fevereiro de 2021. Conforme o prazo amplamente divulgado, amplamente divulgado pelo ofício circular nº 1-2021-SGM. Item 3. Desconsiderar a escolha de cargos efetuada na reunião de líderes realizadas às 14 horas e 45 minutos de 1º de fevereiro de 2021. E determinar nova escolha para os cargos ainda não eleitos até às 11 horas de 2 de fevereiro de 2021. Bem como desconsiderar as candidaturas registradas para esses cargos, determinando novo prazo de registro de candidatura até às 13 horas de 2 de fevereiro de 2021.